Música Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog agora de eu fazendo a janta, o tipo de vlog que vocês mais amam Comida simples, tá? Vai vir meu pai, minha mãe e minha irmã aqui em casa jantar, o Julai E o primo que tá sentado aqui no sofá, não sei se dá pra ver Cadê? Ali ó Eu vou começar botando feijão no fogo, que é o feijão que mais demora pra fazer Eu deixei o feijão de molho por uma hora, isso é muito pouco O ideal é você deixar o feijão de molho de um dia pro outro, 24 horas Porque quando você deixa o feijão de molho, ele elimina os gases, tá? Todos aqueles gases que você deixa de molho, você vai reparar que a água fica com espuma E quando saem aqueles gases, é porque você não vai peidar Então quando você fala, ah, vou comer feijão, vou ficar peidando, é porque não tirou o gás Entendeu? Esse aqui ele ficou de molho uma hora mais ou menos, é melhor do que nada Mas ainda não é o ideal E o bom de ficar de molho também, é que ele vai cozinhar mais rápido E a água do molho tem que ser descartada, como eu falei, é nessa água aqui que fica o gás do feijão Não que esse gás faz mal, mas ele vai te deixar inchado, essas coisas todas E aí é uma bosta, né? Ó Aqui na minha panela eu coloquei um pouquinho de alho em pó Vou botar o feijão aqui, ó Ó, meu fogão tá imundo, não repara Porque meu fogão sempre tá imundo, que eu odeio limpar o fogão Não sei se vocês conhecem essa linguiça aqui, ó, essa Guanabara Mas ela é a melhor linguiça do mundo pra colocar no feijão Ela é muito boa Vou colocar quatro dela e deixar outras quatro guardadinhas Cortei desse jeito aqui, que é o jeito que eu gosto de cortar, né? Que eu sempre mostro pra vocês, eu dou uma cortada de atravessado, nunca corto retinho E a linguiça ou bacon, toda vez que eu vou colocar no feijão Eu coloco antes, pra cozinhar junto Fica mais gostoso, o sabor fica melhor Tem gente que pega, faz o feijão, aí numa panela separada, frita o bacon, frita a linguiça E joga só no final Fica gostoso porque linguiça gostou de qualquer jeito Mas o que fica melhor é assim, ó, você põe pra cozinhar junto Acho que vai ter mais linguiça do que feijão nesse feijão aqui Eu não tenho louro aqui, adoro colocar louro no feijão Mas vou colocar um temperinho aqui, ó Vou colocar uma salsinha desidratada E é isso, vou fechar a panela Tô comendo uma cenoura crua Quem ama cenoura crua? Você gosta do primo? Eu não Vou dar uma pagada pra falar, amor Hum, eu percebi que eu nem falei pra vocês o que eu vou fazer de comida Eu vou fazer carne moída com batata e cenoura E eu vou fritar uma berinjela Além do arroz, feijão, né, tudo essas coisas Ó, tá caralho? Tô colocando aqui Um quilo De azeio moído É a carne que eu mais gosto de fazer Moída Quem me acompanha já me viu falando isso Azeio é uma carne de segunda Então ela tem bastante sabor Pra ficar bem gostoso E o meu feijão Ele já começou a espirrar Aí começou a espirrar Eu conto 20 minutos E desligo, tá? Aí agora Eu vou deixar aqui A carne ficar bem fritinha, tá? E nessa hora mesmo Já vou colocar um pouco de alho Já vou colocar os temperos Um pouquinho de alho Salsinha desidratada Como a carne de segunda tem um sabor forte Então eu coloco o vinagre Pra dar uma neutralizada nesse sabor Vou colocar também Cebolinha desidratada Que é delícia Vou colocar Páprica Defumada Já falei pra vocês mil vezes O que é páprica, né? Sabe o que é páprica, primo, não? Não O que é páprica? Páprica é pimentão Pimentão? É Mas por que tem esse nome? Pode pimentão Não sei Por que não pode ser pimentão em pó? É, podia ser pimentão em pó, né? Já posso colocar sal também O sal rosa Porque eu gosto Mas pode ser com até sal E agora eu só vou esperar Fritar, tá bom? Já desliguei o feijão Que deu 20 minutos da pressão Uma dica pra economizar gás é Você desliga o feijão E deixa ele sair a pressão naturalmente Ele vai demorar mais uns 20 minutos Pra sair a pressão Então ele continua cozinhando E a carne, ó Já tá aqui bem refogadinha E aí agora Eu vou colocar Batata e cenoura Eu acho que a panela Tá um pouco Pequena Só que acontece Se eu tentei A gente separou, né? As panelas, né? Então tipo Parece que tinha que ser Essa panela mesmo Pra fazer Aí Agora eu quero que Essa batata aqui Cozinhe, né? A batata e a cenoura Nesse sabor da carne Japonês sempre colocam Nas comidas Toda vez que eu vou fazer carne Eu mostro pra vocês Eu coloco shoyu Então aqui eu vou botar shoyu também Eu já tinha colocado sal Vocês viram, né? E mais o shoyu que é salgado Mas a batata e a cenoura Puxa bastante sal também É botar jonomoto Essa é a hora que a gente coloca Todos os temperos que a gente quer Porque a batata e a cenoura Vai pegar o gosto de tudo Coloca um pouco mais Por que você cheira? Porque os negócios É tudo igual, ó Ah, tá Aí eu conheço pelo cheiro A pimenta caiena A páprica doce A páprica picante A páprica defumada E o colorau É tudo a mesma cor Eu diferencio pelo cheiro Entendi Entendeu? Eu vou colocar um pouquinho Mais de páprica Porque a páprica Dá um sabor tão bom E eu vou colocar também Orégano Gode de orégano, Primo? O único tempero que eu sei usar É orégano Eu boto orégano em tudo É? É Orégano até no feijão Fica maravilhoso Já colocou no feijão, não? Eu não sei fazer feijão É, o primo tava Nem muito fã de feijão Que você é, né? Não, não faz questão, não Nossa, eu amo feijão E o que que eu vou colocar aqui? Alho em pó Ah, comida Quanto mais temperada Melhor, né? Sim Se não for pra atacar Todos os temperos Eu nem faço Então eu vou colocar água Pra cozinhar Essa batata Um pontinho de água E, gente Na Bahia No Nordeste Não sei exatamente Que lugar que é do Nordeste As pessoas temperam Feijão com pimentão E eu sou louca Pro pimentão E nunca temperei Feijão com pimentão E hoje eu decidi Que eu vou temperar Feijão com pimentão Então aqui, ó Olha aqui Nessa panela Eu já tô fazendo Fritando alho E pimentão Porque depois que fritar Eu vou colocar aqui no Pra misturar com feijão Tá bom? Então Diz que fica muito bom Porque aqui, ó Aqui em São Paulo A gente usa pimentão Como um ingrediente Como um legume A gente pega o pimentão A gente come às vezes Puro na salada e tal E lá no Nordeste Eles usam como um tempero Então eles usam Como se fosse alho e cebola Eles usam alho e cebola E pimentão Picadinho Pra temperar carne Pra temperar arroz Pra temperar feijão Isso daí é o que Sempre me falam Então eu vou fazer Isso aqui agora Pra temperar O meu feijãozinho Hoje eu tô empolgada Eu tava com vontade De comer comida caseira, sabe? Então vamos ver Vamos ver E a idade chega Os viciados em cafezinho aqui Meio da janta Bora fazer o café Tem que ter delay Pra gente não tem problema Qualquer hora É hora, né? A gente tá mostrando E esse cheirinho aqui já Meu Deus do céu Que delícia Hummm Desce o balde Desce o balde Shot de café Saiu a pressão já Da panela de pressão Aliás, sempre me perguntam De que marca é a minha panela de pressão Eu acho que essa daqui é a marca Clock É isso mesmo Direto eu falo que é tramontina Mas não sei por que que eu falo E aí Dizem que ela é segura, né? Então eu acredito Já tirei a pressão mesmo Agora vamos ver se esse feijão Está Bonitinho Vamos dar uma olhadinha nele Já peguei aqui o pimentão Com alho frito Já vou temperar E ó Clarinho Do jeito que eu gosto Você gosta de feijão clarinho, Primo? Prefiro É Eu não gosto do mais escurinho Não, eu desde gosto do escurinho Eu vou ter que colocar um pouquinho mais de água O processo importante É a gente deixar ele apurar, né? A gente sempre pega um pouquinho do feijão assim Hummm E amassa ele Porque daí ele vai soltar o amido E vai engrossar o caldo Pra não ficar esse Caldo aguado, tá vendo? Ah, é isso que engrossa o caldo? Isso que engrossa o caldo Porque daí, ó Você está destruindo o grãozinho dele E de dentro dele Vai sair o amido Então Vou colocar um pouco mais de água Porque ele ainda vai ficar aqui Daí apurando um tempo Até pegar o sabor E vou temperar Vou temperar com a ginomoto Eu já tinha colocado Vocês lembram? Só assim a desidratada Eu já tinha colocado Nem lembro mais o que eu tinha colocado Agora eu vou colocar sal E agora é só a questão mesmo De deixar apurar Porque o grão ainda está bem Tá vendo? Ele está bem firme, né? O arroz eu vou fazer ele Na panela que eu fritei O tempero do feijão Então estava com o azeite aqui Esse azeite ele já está com o sabor do pimentão Com o sabor do alho E o meu alho que inclusive Acabou Todo o alho que eu tinha Eu botei na carne e botei no feijão O alho in natura Então eu vou usar o alho em pó Porque eu sempre falo pra vocês Eu sempre tenho muito tempero desidratado Na minha casa Porque eles funcionam super bem O tempero desidratado Ele é muito bom Vamos ver como é que está a caimuida Coloquei um pouquinho mais de água Fazer o arroz É um tanto de arroz Porque vai vir meu pai, minha mãe, minha irmã O Júlio, né? Acho que a namorada é minha irmã Seremos em seis E se sobrar Almoço amanhã, né? E eu levo de marmita também O primo adora levar as coisas de marmita Adoro fazer um bentô Seja do que for Gente, bentô é Marmita em japonês O meu arroz eu vou colocar já sal E também coloco mais no outro Deixa eu dar uma olhada Essa batatinha está molinha já Batata demora, né? Batata e cenoura é uma coisa que demora Ixi Isso aqui ainda vai demorar muito O que você está achando do cheiro? Fala para as minhas seguidoras como é que está o cheiro disso aqui O cheiro está muito bom Tanto que eu estou de barriga cheia E estou com fome Está com fome, né? É, já deu gatilho Já fome E você nem é fã número um também de carne moída, né? Não mesmo Mas está bonito Tipo, está uma panelona cheia assim, ó Cheirosa Está legal, né? Aí, gente Agora eu vou colocar aqui alguns pimentões Alguns não É um pimentão, ó Vou colocar Eu amo pimentão Eu cortei ele bonitinho Ó, o corte sempre faz diferença Então ao invés de cortar normalzinho Corta diferentinho, tá? E o pimentão também é super aromático Ele também vai dar bastante sabor nessa carne aqui É isso Vou deixar aqui É o verdinho também Fica bonitinho Ó, esse feijão fervendo Olha a coisa mais linda Nossa O feijão é uma coisa tão bonita, né? Ai, gente Deixa eu falar A marca desse feijão É o feijão Pantera Foram as minhas seguidoras Que me indicaram esse feijão Eu vou mostrar Acho que eu tenho a embalagem dele aqui Elas falaram Ai, filha É o feijão clarinho Do jeito que você gosta Aí eu comprei, ó Esse aqui, ó E realmente Ficou clarinho mesmo Aquela quantidade lá Eu fiz meio pacote Antes do Desse feijão Pantera aqui O que eu sempre usava Era o feijão Camil Gostava muito Mas realmente Ele não ficava tão claro Não sei se ele vai continuar claro Nossa, essa panela aqui Tá Ai, não tá ligada Desligada, pô Cacete Por isso que eu tô vendo Que não tá fritando Meu arroz Gente, uma coisa Que eu vou fazer agora Que é uma coisa Que eu amo De paixão Eu amo berinjela Quem aí gosta de berinjela? Você gosta? Hoje vai ser um dia Que eu vou comer Assim, ó Pra degustar Porque pimentão Eu não gosto Feijão Não faço questão Carmoída também não Berinjela eu não gosto Mas Você não gosta de berinjela? Não Nossa, prima Essa daqui ela é muito boa Vou mostrar pra vocês Uma berinjela Ai, arrotei Talvez vocês nunca tenham comido Uma berinjela frita O que eu coloquei aqui? Coloquei óleo de soja Como se você fosse fritar batata mesmo Bastante óleo Ó o cafezinho aqui, ó Como se fosse fritar uma batata mesmo Vou fritar essa berinjela Tô usando o óleo de soja Não precisa ser óleo de milho Não precisa ser óleo de canola Óleo de girassol Tudo isso é mito É um mito que inventaram De que esses óleos São melhores pra nossa saúde A verdade é que qualquer um desses óleos Seja de canola De girassol De milho Ou de soja Todos eles Qualquer um deles É uma bosta É uma merda A diferença é que o de canola O de milho e tal Eles são mais caros Por que eles são mais caros? Porque inventaram que eles são melhores Você já viu alguma vez alguém falar Que o melhor é mais barato? Não Porque tudo isso é coisa da indústria Pra fuder com a gente Então se você não for usar banha Banha de boa qualidade Banha muito bom Manteiga, manteiga gui Manteiga de garrafa É bom pra saúde Azeite Bom pra saúde Então se você não for usar Ou o azeite Ou a banha Ou a manteiga Tanto faz o óleo Porque é tudo uma bosta igual Então eu compro mais barato Eu poderia estar usando aqui no caso O óleo de coco Que seria bom Poderia estar usando banha Que seria bom Só que aí eu não tenho E eu acho que altera o sabor Então eu prefiro Consumir um pouquinho do veneno Pra eu ter o saborzinho bom Mas se eu fosse uma pessoa Preocupada com saúde Não seria o óleo de girassol Que eu usaria Então deixa de ser idiota De achar que você está fazendo Coisa boa pra sua saúde Usando óleo de girassol Se você está pagando mais caro E está sendo tudo a mesma bosta Mas de vez em quando A gente faz coisa ruim, né? A gente faz a fritura Não que a fritura seja ruim Se eu estivesse fritando Como eu falei No óleo de coco Não tem problema nenhum E aí, ó Você pega a berinjela assim Só fatiei ela E vou botar pra fritar Fritar mesmo Como se fosse uma batata Isso aqui Vocês não vão acreditar De como fica bom Eu vou ter que filmar o primo Eu vou ter que filmar o primo É, eu quero acreditar Porque é maravilhoso Isso aqui É, japonês faz muito Pra comer com shirobohan Que é o arroz, né? Uhum Eu deixei o óleo bem quente Então, na verdade Ele é o tempo de fritar Só pra murchar mesmo A berinjela Nossa, tá quente Desliga o feijão Eu tô louca Ó, tá vendo? Ele ficou aqui douradinho Então eu vou tirar Vou colocar no papel toalha Pra ele escorrer bem Mas assim Né? A gente vai acabar consumindo Bastante do óleo mesmo Não tem como escorrer tudo, não É igual quando você Com uma batata frita Uma coxinha Exatamente Hambúrguer É Past food, geral Muita coisa que é gostosa É assim mesmo É isso A gente só se vive Só se vive cada vida uma vez É Vamos aproveitar E aí eu vou fritar Todas as berinjelas aqui E depois eu mostro pra você Como é que é A finalização dela, tá? Tá bonito Eu sou foda Mas pra mim ainda falta Mais um pouquinho de shoyu Pra mim faltou um pouquinho De sal Então ao invés de colocar sal mesmo Eu coloco shoyu Porque daí ele já aumenta O caldo também, né? Deixa eu mostrar pra vocês Esse rabinjela aqui Não terminou de fritar aqui ainda Já tem aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz, ó Eu tirei Deixei de escorrer Coloquei aqui Vamos colocar ginomoto E shoyu Gente, é só isso Essa berinjela Só isso Eu vou dar pro primo provar Agora? É Tá com medo? Não, medo não Mas... Ele não é muito fã de berinjela Então eu vou dar pra ele metade Não, vai Bota inteira na boca, sério Tá com medo? Aí se eu não gostar Não, não tem o que não gostar Então tá, vai Não, beleza, beleza Vai, manda bala Tá bom Gostou? Era o que você... Era o que você imaginava, não? Não, eu imaginava que ia ser ruim mesmo Mas é bom É bom, né? Só essa castinha aqui, ó Da lateral Que é meio durinha É, durinha Podia tirar, mas eu gosto Porque eu acho que fica um visual bonitinho Mas é bom É bom? Aprovado? Seguidoras podem fazer em casa? Façam Quem não come berinjela Coma sim agora Porque berinjela deve fazer bem pra saúde É, é Então é uma forma de comer É bem diferente, né? Deixei a alface tanto tempo de molho Na água com vinagre Que ela deu uma queimadinha, ó Não sei se vocês conseguem ver Tá bem feia Não sei se dá pra ver direito na câmera Mas, porra, comprei a alface hoje Queimei no vinagre, não acredito Bom, mas eu vou temperar com shoyu também Não vai dar nem pra ver E, ó, a gata nem apareceu hoje ainda Ela tá aqui Do meu lado O tempo todo Deixa eu dar uma alface pra ela Essa cachorra gosta de alface, viu? Fica Vem Isso Isso mesmo Prima, acabou de tentar cagar Não conseguiu Não saiu E eu vou tentar agora Porque antes de comer eu tenho que cagar Senão não vai servir as coisas Ele vai provar aqui a carne moída Tá muito quente, né? É, levemente Nossa, você não veio comer Só aqueles veus bagueltos Deixa eu começar de novo, então Assopra, assopra Tá muito bom Tá? O gosto do pimentão ficou bom Ficou, né? Eu também não gosto do pimentão Mas também gostou Ai, caralho, primo Já tá bom Enquanto os velhos não chegam Vou lá tentar fazer meu cocôzinho Vai lá cagar Julai e Cecília chegaram Vamos ver se eu sei dar susto também Cecília é da puta Que fica sempre assustada Ai, eu nem ententei O seu homem tá cagando Pediu pra eu receber vocês Comida já está pronta Tudo bem? E aí, fez café? Fiz, já tá até a... Ih, chegou minha gente Alô Alô Oi 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 Vai lá, dá oi pro vovô, pro vovô Vai lá Oi de novo, né? Oi de novo Você me tá cagando De ela pedir pra eu recepcionar vocês Tive sucesso no banheiro Agora eu vou poder comer bastante E aí, gente Vocês estão com fome? Bastante E sempre tem para o salado igual, né? Sempre eu mostro pra vocês Mas vou mostrar de novo Azeite Ajinomoto E o shoyu Tava falando pra seguidoras, primo Olha aqui A alface deu uma queimadinha Porque deixava de molho no vinagre, ó Mas na hora que a gente coloca o shoyu assim Dá nem pra ver, ó Maravilhoso Ninguém perseguiu nada Exatamente Depois que você come Fica tudo marrom Fica maravilhoso Bora fazer a fila? Eu sei que o de like é seu primeiro Esperar uma dona Maria, sabe? Gente, dá uma olhada aqui Feijão clarinho Gente, eu tô com vontade de comer Feijão clarinho, lindo E o pimentão aqui o cheiro tá bom, hein? Tá bom? Eu adoro pimentão, gente Olha aqui, gente Olha, minha mãe é morta de fome, gente Olha o teu de arroz que ela vai pegar Você tá achando que só você vai comer? Não, é que arroz eu coma certo Vai, gente, venham pra fila Batata Batata, cenoura e pimentão E esse daí é shiro gohan? Não Não, arroz normal Eu fiz com feijão, né? Então eu tenho que usar uma coisa na mostra Não acredito que eu vim aqui pra comer Não é shiro gohan Ah, não reclama? É que eu gosto Não, feijão A gente gosta ou do feijão preto ou do claro? Aquele que quando fica marrom a gente não gosta Aquele marrom escuro eu não gosto Eu gosto de marrom claro ou do preto Esse aqui Por exemplo, amanhã ele já não vai ficar tão claro Mas tem uns que já fica Mas é a marca Esse aqui foi a marca que a seguidora me indicou Chama pantera Eu achei que era tipo de feijão Falaram que é sempre novinho E aí feijão é por cima, por baixo, do lado Ai, gente, responde aqui Coloca aqui nos comentários Eu fui criada com o feijão por baixo Mas eu coloco por cima hoje Você põe do lado, Maria? Eu põe do lado Pra mim feijão tem que ser por cima Por causa de já escorrer ali no arroz Já fazer a gororoba Então eu já não gosto de ficar aquela gororoba Eu gosto assim E o seu, deixa eu ver o do de lá Como é que tá O do de lá e tá do lado Não, mas tá mais pro ladinho Separadinho eu misturo tudo Ah, eu gosto de gororoba pra comer Eu gosto de comer na gororoba Mas hoje em dia eu comecei a colocar ele por cima Por causa do self-service Também porque escorria Escorria tudo Aí misturava com salada Aí você põe o feijão É, aí eu coloco por cima Pro feijão não escorrer Ó, e no self-service de Goiânia O Júlio falou que toda vez Todo dia, aliás Tinha manjoba cozida O que mais a gente tinha todo dia? Tinha manjoba cozida Batata doce Batata doce Cozida também? É mais frita Ai, eu amo Eu fiz no canal, gente, vocês vão ver? Meu canal? Ai, minha mãe queria fazer publicidade do canal dela no meu Quando você tá falando de batata doce, batata doce Eu fiz um desse jeito Tá, gente O link Ah, meu Deus Tá bom, eu entendi O link do seu canal vai estar no final do meu vídeo, mãe Gente, o pai tá quietinho Por quê, pai? Por quê? Por ficar falando boas? Eu fiz com bastante caldo Tem show you aqui? Pra ficar sem show you Gente, quem já provou Eu quero elogios O Julai e o Vicky provou Fala pras minhas seguidoras Elas podem fazer na casa delas? Pode fazer Então é isso, meninas e meninos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beijo Tchau Mãe, boa é assim Que limpa o fogão depois Detesto limpar fogão Eu sei que você não limpa tanto Que você suja de um jeito Eu ia deixar até terça-feira Quando a CIT vésse Ah, que bom pra você, né?